O peço põe de sangue O que faz? Se inclinar e ouvir De alguém tão falho como eu Senhor eu sei, Senhor eu sei É o Teu amor, é o Teu amor O que faz? O Cordeiro que vendeu O Rei dos Reis Que assentado no trono está Se inclinar e ouvir O louvor e a glória A ação de alguém tão falho como eu Senhor eu sei, Senhor eu sei É o Teu amor, é o Teu amor Senhor eu sei, Senhor eu sei É o Teu amor, é o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O peço põe de sangue Foi o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O peço põe de sangue Fora o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O peço põe de sangue Fora o Teu amor Não há o que fazer Pra merecer O peço põe de sangue O peço põe de sangue O peço põe de sangue Fora o Teu amor Pora o Teu amor O peço põe de sangue